Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos ver alguns adjetivos, mais adjetivos para descrever lugares em inglês. Let's get started! Repita os termos em inglês. Antigo Ancient Bonito Beautiful Entediante Boring Boring Movimentado Bustling 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 Encantador Charming 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 Contemporâneo Contemporary 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 Lotado Lotado Crowded 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 Caro Expensive 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 Thumbs up Espero que tenha gostado da sua prática hoje Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Siga-nos também no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês Thank you for watching the video, practice every day and I'll see you next time. Bye-bye